No contra-ataque, o Internacional conseguiu os primeiros pontos no campeonato. A mãe colorada anda sofrendo. O time está a três partidas sem vencer. Já que elas estão acostumadas com fortes emoções, nada melhor do que Inter e Flamengo para testar os corações das mães torcedoras. Primeiro foi a bola na trave de Jorge Wagner. O Flamengo ameaça muito pouco. Não tem força no ataque. Exagera na marcação. Júnior faz falta em Ricardinho e é expulso. Com um jogador a mais, o Inter pressiona com Gustavo. Pressiona com Gustavo. E num contra-ataque, ele precisa apenas dar um toque na bola e um chute certeiro. 1 a 0 o Inter. Esse gol do jogo para a minha mãe é Terezinha, que está lá em Santa Maria. Para a minha esposa, Silvana, filha da mãe de Zavi. Nos acréscimos, Rodrigo perde a melhor chance do Flamengo. Perdigão salva. O Inter teve bem, marcou muito bem. E as mães tiveram um pouquinho aí, passaram um pouquinho de nervoso com certeza nesse final de jogo. Não foi o melhor presente para as mães rubro-negras. Foi o dia ideal para as mães coloradas. Não foi o dia ideal para as mães coloradas. Não foi o dia ideal para as mães coloradas. Não foi o dia ideal para as mães coloradas. Não foi o dia ideal para as mães coloradas. Não foi o dia ideal para as mães coloradas.